Olá, meu povo! Como prometido, a gente está dando sequência aí, depois de ter concluído o Mega Man Battle Network. Então vamos iniciar aí Mega Man Battle Network 2. Só que tem uma pequena diferença desse para o último. Que esse daqui está traduzido aí em português. Novo jogo. Senhor, pesquisa está entrando em fase final. Por que tanto de... Peço perdão. Ah, há uma punição, atrasos. Senhor, que seja. Apenas comece logo os preparativos. Vamos dominar o mundo assim como a WWW fez. Idiota, não como a WWW. Não a grande. Hora de Dary-Ni, projeto. Sim, senhor. Colégio ACDC, Densit, último dia de aula. Lan, que milagre, você não chegou atrasado dessa vez. Ah, mas se tivesse acordado mais cedo, não ia ter que correr tanto. Ah, valeu Mega Man. Você é um amigão, isso ajuda muito. Ei, relaxa, você não esqueceu que dia é hoje, né? Até parece o último dia de aula. Férias! E boletim também. Tá tranquilo. Tá, sei lá. Temos que fazer planos para as férias. Bom dia, Lan. Oi, meio bom dia. Ah, sim. Lan, o Dex estava procurando ainda agora. Bom dia, Dex. Fala aí, Lan. Aí, a gente vai dar uma volta na rede hoje, depois da escola, né? Depois eu te explico melhor. Eita, a professora tá vindo. Professora chegou. Bom dia, turma. E aí, animados para as férias de verão? Uhul! Já sabe o que vamos fazer durante elas? Vou visitar a casa do vovô. Só planos modestos. Ah, cruzeiro ao redor do mundo, talvez? Bom, parece que todos vocês têm planos fantásticos. Dito isso, não vão esquecer o dever de casa, hein? Não vamos, Sra. Itamari. E agora, a tão aguardada hora, da verdade, os boletins. Não! Não! Ah! É isso, turma. Desejo a todas as ótimas férias e se cuidem. Vamos sim, Sra. Itamari. Lan, Dex, o que foi? Algum problema? Diz aí, Lan, alguma coisa que queira me contar? Aí, tá você. Agora sim a gente pode conversar. Já ouviu falar do novo Plaza na rede? Ouvi dizer que estão atrás de net lutadores municipais por lá. Eu não sei o que é isso de municipal, mas parece da hora. Também convidei a Mail e a I. A gente vai lá, todo mundo junto. O lugar de encontro vai ser na rede, na entrada lá do Plaza. Conecta o Mega Man na rede e vai pra lá assim que chegar em casa. Ouviu isso, Lan? O Plaza é tipo uma cidade na rede para nós netnaves. Lá dá pra fazer compras e papiar com os outros naves. É muito legal. Esse é o plano aí do Dex de irmos pra rede, obrigada, mas hoje não. Não quero perder minha ablução vespertina diária. Significa banho. Sei que deve ser inédito pra você. Você devia fazer o seu dever de casa, mas... Acho que essa ideia do Dex tem potencial. Eu vou. Então agora a gente tem que ir pra casa. Antigamente tinha uma loja aqui, mas ela fechou. Ah, loja do professor, pô. Tem um papel colado aqui, com uma coisa escrita. Fechado temporariamente por razões pessoais. Pô, a gente tem que me vender os chips. Dá pra ligar o pet em eletrodoméstico. Chamam isso de conectar. É a ação de conectar que manda a sua nave para a rede, entende? Até nós velhinhos conseguimos, é só apertar o botão R. Você já vai falar do caça-vírus? Não. É quando você conecta seu pet na rede pra lutar contra o vírus. Você usa a sua nave para enfrentá-los e deleta eles. Caçar vírus é importantíssimo. Olá, sou técnico da DEM Gás. Tiveram algum problema com algum do eletrodoméstico de gás por aqui? O que? Essa não é a casa da S.L.I.T.A. e... Já estamos a caminho. Ai, ai, é uma riquinha, pô. Bem-vindo, Lan. Como foi a escola? Foi bem, mãe. Certo, espera. O que era mesmo que eu ia perguntar? Esse lenço de papel? Ué? Ah, senão é a porra do computador que... Sei lá, quando eu gravar ele meio que dá uma parada. Não atrapalha em nada, mas é meio chatinho. Na TV tá super plano, esse modelo não tem entrada de conexão. Então, vamos pro quarto. Lã? Eu sei que você recebeu ele. Mostre, e agora? Recebeu o quê, mãe? Não se faça de inocente, mocinho. Seu boletim, é claro. Poxa, eu tava rezando pra senhora ter esquecido. Tá bom. Ótimo, vamos ver. Mas que história é essa, Lan? Eita. Não me venha com eita, não. Ah, Lan, talvez fosse melhor você pedir desculpa. Concordo, mãe. Desculpa, já posso ir brincar na rede? De jeito nenhum, só depois de fazer o dever de casa. Ah. Ordem, senhor, ordem, soldados. Primeiro dever de casa. Use o botão R pra se conectar ao seu computador. Tá, e aí a gente pode se conectar ao computador? Qual que é a parte chata? É que a gente voltou pro básico. Todas as coisas que eu tinha lá no outro, não tem aqui. Olha, tem sub-chip agora. Coleção. Mega Man regrediu. Era pra ele ser super poderoso e agora ele não é nada. Conectar, Mega Man. Mega Man. Mega Man. Pronto, Lan, estamos na realidade cibernética do computador. Primeiro o dever, depois brincar. Iniciando o programa de lição de casa. Espero ter ido direto pra casa, crianças. Bom, hora de iniciar o programa de lição de casa de hoje. Começaremos revisando técnicas básicas de caça-vírus. E agora é a hora de revisar o caça-vírus. O que quer que faça, nunca se esqueça do básico. Por isso que eu falo que uma coisa boa de ter um canal, eu desisti de jogar a primeira vez o Mega Man Battle Network, porque eu não achei o caminho e fiquei de saco cheio, e aí eu peguei e parei a série. Só que era uma época que era tudo lagado. Então, nossa, eu nem podia gravar a voz. Aí agora, com o canal aí, como vocês acompanham, eu peguei e zerei aí o primeiro. E vamos, estamos dando sequência logo no segundo aí. Ah, eu vou pular aqui, eu vou passar correndo, porque é basicamente o tutorial. E a gente já zerou o primeiro, pô. Só que agora tem uns barulhinhos irritantes quando eles querem apontar alguma coisa. A gente trabalha e agora o próximo desafio. Chip de apoio, agora a gente vai roubar a área. Tá, eles têm a mesma letra, então a gente pode equipar ao mesmo tempo. Essa parte eu vou pular aqui, porque é a mesma coisa do primeiro jogo. Eu vou pular aqui, Eu vou pular aqui, Não é tanto, minha senhora, porque... Agora sim. Ah... Reimplinamos, até que enfim... Ah, chegou em meio. Meio de quem? Do Dex. Ele quer que eu vá para o Plaza agora mesmo. É mesmo, puxa, eu tinha esquecido completamente disso. Bom, eu vou lá, e se brotar um vírus no caminho, a gente acaba com eles. Você está com tudo hoje, Mega Man. São os programas que habitam o computador do LAN. Desconectar significa recolher o Mega Man de volta ao seu patch. O ponto de vida dele se recupera completamente ao desconectar. Se vier levar uma surra de um vírus, sugiro desconectar. Agora, obviamente, a área da NET é totalmente diferente. Bem-vindo à rede, o instrumento que lhe dá acesso ao mundo. Viva a rede! Tem um caminho fechado por ali... Sai da frente, Manico! Sai da frente, Manico! Ah, eu preferia quando ele atacava. Eu preferia quando ele atacava. Existem lugares que não se pode acessar livremente, por exemplo. É preciso senhas para acessar computadores pessoais. Existem também lugares que foram trancados, como aquele ali. Ah, eu achei que o cara ia me deixar passar. É um cubo de segurança misterioso. Não pode ser aberto sem a senha certa. É um cubo de segurança misterioso. Ah, agora tem negócio para aumentar o ataque. Estou no meio de uma entrega de e-mail, mas quero fazer compras. Siga a esquerda e entre no portal e chegará ao NET vendedor. Vire à direita e siga a longa estrada e chegará no plaza. É, o cara faz a compras. Sou o NET vendedor. O que você tem para mim? Você quer aumentar a vida? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Ah então aqui a gente não se cura O nível de luta mostra o quão bom você eliminou os vírus, a pontuação é dada, tá, é o resultado final da luta Opa, onda de choque Eu acho que ele ainda não tem Ele vai começar a colocar agora Então já começou a fazer o caminho gigantesco para chegar nos lugares E aí Opa, outra Que de início esse baixinho aí é a parte mais útil que a gente tem Eu vi um navio grandão, um navio rosa indo direção ao plaza O plaza fica abaixo Tá atrasado Corre Mega Bro, good man Eu chego aí Mega Man, até que enfim Man, a gente tá esperando um tempão Desculpa Death, desculpa May, você tá super atrasado O que você tava fazendo? Eu conectei assim que cheguei em casa e fiquei horas esperando Desculpa Desculpa, foi minha mãe Descobriu rápido demais Hã, sei Desculpa Vale pra você Mega Desculpa, Ro As estão zangadas pra caramba Bom, a culpa é sua aqui, mandou tirar a nossa nota abaixo Deixa a conversa pra depois, vamos logo Gutsman, vamos lá ver se faz para virar a NETLOTAV para o Ciclo Municipal. Já é, assim, bora! Pro, a gente também vai. Para o meio, até mais Mega. Essa é uma das entradas do plaza. Diversas naves acessam esse lugar de todos os cantos do mundo. Ah, então vamos lá. Sai da minha frente. Isso foi tão divertido. Como eu adoro o plaza. Lá eu posso me encontrar com os amigos, fazer compras, o céu é o limite. E hoje é dia de prova de NETLOTADORES. Vou cortar a leva contra o plaza, mas tem uma intenção. Tá bom, não é para aqui. Bem-vindo à plaza. Caramba, esse lugar é movimentado mesmo. E melhor, não tem vírus. É demais. Durante as férias, um monte de naves de crianças circulam por aqui. Prova de licença Z é o primeiro passo na vida do NETLOTADOR. Vai fazê-la? Você pode fazer a prova municipal se tiver uma licença Z. Se passar nela, será nomeado NETLOTADOR municipal. E ganhará acesso a áreas que naves normais não têm, além de outros privilégios. Bom, decida então se quer fazer a prova. Tá. A prova da licença Z irá começar agora. Surfe pela rede sem perder para nenhum vírus e será aprovado. Pronto. O dado herói e o dado fé estão escondidos na rede de afora. Acho que eles trazem os dois para mim e ganhará sua licença Z. Só se for agora. Tchau, tchau, tchau. 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 mas esta em construção dado herói e dado fé então tem que procurar na net vamos lá Ah, isso foi fácil. Só que a gente ainda tem que achar as criaturas que eles falaram. Eu conheço você, seu palhaço. 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 Cadê o dado herói? Cadê o dado fé? E aí Tchau, tchau. 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 Eu disse que o dado da festa estava por aqui, mas acabei perdendo. Tchau. 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 Ah, o que é por aqui? Você achou os dois, impressionante Bom, aqui está a licença Z, como prometido Ah é, você entra e irá contatá-lo Para mais detalhes sobre a prova de licença Se você sair bem nela, ganhará sua licença completa Ah, e também temos um presente Uma oferta de tempo limitado Aqui pode deixar que eu instalo no seu patch para você Sistema de seleção de chips Será que o sistema de seleção de chips é extremamente útil? Se tiver alguma dúvida é só perguntar para a senhorita do meu lado Esse é tudo, desejo a vocês uma boa sorte e boas lutas Ah, chegou o e-mail Oi, Lã, fiquei sabendo que você tirou sua licença Z Ah, esta é a senha para o meu computador Visite com o Mega Man Eu tirei minha licença Z Eu consegui, Dets Consegui, Dets Conseguimos tirar nossa licença também Vamos sair para caçar vírus qualquer dia desses E agora? Eu vou para casa É o fórum Vamos fazer um plaza em cotobuco também E ainda está em construção Vai ter uma rota de entrada do plaza para a cotoplaza O plaza é tão legal, cheio de lojas e fóruns em talas Esses ciber plaza são um negócio bem de cidade venda O servidor do plaza fica em Porto das Águas Num lugar chamado Centro O Cotobuco que vem com um bairro mais longe também tem um, eu acho E aí, todo mundo tirou sua licença Z Eu não consigo achar o dado herói no lugar nenhum Já estou rodando há uma hora Estou frustrado, cara E aí, qual é o chip padrão de vocês? Eu uso o Recover 10 O plaza é tão divertido, eu vou colar nele todo dia a partir de agora Nos vemos lá Eu acho que tinha mais coisa Informação de vírus Esse é o fórum do vírus Posto informações sobre o surto de vírus e técnica de deleção Fórum de rua Ah, rede Aliás, seja fórum na área DEM 3 Os cubos de lá são meio especiais São do país mesmo As rotas levam a rede dos países estrangeiros Então os cubos barram pessoas de transitarem à vontade O vírus de outros países costuma ser mais fortes que os domésticos Então para passar pelos cubos é preciso uma licença A E claro que vocês jovens não estão prontos para isso Vejo que tem vários jovens aqui Então vou ensinar vocês a melhor forma de circular pela rede Ah, os cubos Eu sou o Gunsway, sou o nome do Grande Dex Que também mora DC-DC, como vocês estão? Ei, eu fiz bonito, não fiz Dex? Oi, meu nome é Robo Muito prazer pessoal, a minha operadora é menina que mora DC-DC O nome dela é Segredo, mas pode dizer que ela é muito linda Estou pateando com um amigo no centro hoje, tchau! Centro de gerenciam plástica apertado, ah, o meu cara falou a mesma coisa do outro lado? Fórum de rua, pode qualquer coisa útil a esse fórum E aí, vamos usar esse fórum para qualquer formação sobre caça-vírus Contem tudinho, técnicas, atletas e novos chips Então essa é uma formação da batalha Se aprimorar sua carga com Power Hug Poderam espalhar um tiro carregado segurando e depois soltando B Ah, então eles meteram um ataque carregado aqui Acho que daqui ele não pode ir embora, né? E-mail? Não, Lan, parece que isso é uma ligação O que? É uma nave da I.I. Glide? Glide, algum problema? Socorro, Holger, Sr. Itai está em apuros O que tem, I.I.? Ela entrou para tomar um banho e ainda não saiu E daí? Deve estar só relaxando Sr. Itai nunca toma banho demorado, faz mal para pele Além disso, o motor do aquecedor de água está errático O que deu nele? Um bug? Ou foi um? Não tenho certeza, mas o alarme do aquecedor está pitando Vou conferir o problema do aquecedor e ver se acha algum bug Lan, por favor, vai ajudar a segurita I.I. Eu imploro Não vi o que aconteceu? Da I.I.? Eu vi sim Já falei com o Dex sobre a situação, a gente está muito preocupado Eu estou acaminhando a casa de I.I. Mas, meu povo, esse aí vai ser onde a gente vai encerrar esse episódio hoje O nosso primeiro episódio de Mega Man Battle Network 2 Como eu falei, a gente vai fazer a sequência aí Acho que são cinco jogos Então a gente voltou para a escola Começaram as férias de verão Levamos nosso Mega Man aí para ir no Plaza E tiramos a nossa licença Z Só que agora A I.I. está com problema Porque a baixinha foi tomar banho e ainda não saiu Então no próximo episódio vamos resgatar a I.I. Então até lá, tudo de bom E fui!